Oi, gente, eu sou a Raquel Lacerda da Sua Casa Digital e hoje a gente está aqui, Barra da Tijuca, mais propriamente Rio Mar. Uma casa belíssima, nova, estalando, pronta para entrar e morar. Então, vamos lá, 330 metros de área construída, são quatro suítes e se a gente for considerar o que eles fizeram com o Soto, consideramos então uma quinta suíte, tá? Piscina grande para o terreno, tem uma piscina bem avantajada, toda no Ijal, a casa, gente, está impecável, então não vou nem perder tempo na introdução, vamos embora para o vídeo. Entrada da casa, ó, ele colocou, fez um caminho aqui de porcelanato cementício, tá vendo? A piscina está telada, né, porque temos uma criança linda, fofa, então está com tela para proteção para criança, mas a piscina é muito boa, ela não tem prainha, ela só tem os degraus mesmo, né, para dentro da piscina e está toda no Ijal. Usou o Kumaru aqui, tá vendo? Ele fez um deck grande, gente, gostei disso, ó, o deck, ele vem e aqui, ele cria também esse, eu acho que fica muito mais integrado, né, a parte de piscina com a parte gourmet. Outro ponto também que eu achei muito legal nessa casa é que o piso está nivelado daqui da área de fora com a parte da sala, então acaba ficando, você abre as portas e se torna aqui, né, um único ambiente maravilhoso, gente. E os móveis, gente, ó, vale a pena. A casa, ela tem, o valor que vai estar no vídeo é o valor sem ser porteira fechada, né, que fica apenas partes, os móveis fixos, ar-condicionado. E tem um outro valor que é, caso você resolva ficar com tudo, os móveis são de excelentes qualidades, tudo casa shopping, vale a pena ter uma conversada. Olha, voltando pro vídeo, ó, parte do gourmet toda pra cá, mesa de seis lugares, tá vendo, fez uma península bacana aqui com essa mesa. Tem marcenaria pra tudo quanto é lado, churrasqueira a carvão. Olha que bosta legal, ainda fez um outro canto aqui que tem um pergolado aqui em cima, tá vendo, com fechamento de vidro. Então você aproveita a casa em qualquer clima, tá, em qualquer estação do ano, você consegue aproveitar muito bem aqui a tua parte gourmet. Pode chover à vontade que não te atinge. E aí, meu cu, emenda com sala, ó, niveladíssima. E adorei essa sala, aberta, ampla, tá vendo, sem muitos elementos. É uma casa que tá aqui num conceito minimalista, tá bem clara, paleta bem clean. Amo essa paleta azul, sou apaixonada por azul, por turquesa. E eles trazem muitos elementos com esse, né, vindo nesse tom. Olha o paredão aqui dessa tela, gente, gigante. E aqui, ó, vamos chegando. Vamos no jantar, amei a composição dessa mesa, a mesa ovalada, tá vendo? Bacana isso, porque ela otimiza também o espaço. Porcelanato cementício, um por um, a escada tá toda no nanoglass. O acabamento da casa, a gente tá impecável. Paredão de espelhos aqui, ó. E aqui, ó, dentro desse painel. A gente tem a primeira suíte, que no caso é o quarto de brincar da Antonella. Mostra a tua. E aqui, ó, minha direita, lavabo. Impecável também, gente. Pisco, pida. A casa, ela não é uma casa de grande... 330 metros é um bom tamanho de casa, né? Mas a gente não tá falando daquelas casas gigantes que a gente mostra aqui no canal. Mas o aproveitamento de espaço dela realmente é sensacional. Os quartos são bons. Sala boa. Tudo isso muito bem aproveitado. Dispensa grande, tá vendo aqui, ó, na dispensa? Você tá aqui, a caixa de escada, ela tá passando aqui. Então, teve um aproveitamento bacana aqui pra dispensa. E aí a gente já entra na cozinha toda no branco. Lugar pra louça, tem um louceiro aqui atrás. Mesa pras principais refeições. Cooktop branco, bom demais, hein? Tá tudo lindo. E aqui, ó, faz esse U, a pedra, tá vendo? E cooktop tá aqui. Micro-ondas. Cuba dupla, geladeira side-by-side bem aqui. Ficou bom porque não ocupou o espaço da cozinha. Ela ficou realmente livre. E, gente, olha aqui, ó. Olha que área de serviço. Fantástica, tá vendo? Enorme, lotada de armários. Então, você tem lugar pra fazer, estender suas roupas sem comprometer a visão da casa, né? Quem entra não tem essa necessidade, não vê isso. Dependência completa que aqui, no caso, é uma pequena oficina. Mas temos uma dependência completa. E olha que legal. A casa, ela não é geminada, tá? Você tem uma separação pro terreno do vizinho. E eles fizeram um aproveitamento bacana também aqui da lateral. Ok? Agora sim, vamos embora pro segundo pavimento. Chegada do segundo pavimento. Aqui a gente tá falando de três suítes no segundo pavimento. Essa primeira suíte aqui... Arthur, entra, por favor. Olha isso. A gente tem uma cama aqui, King. Cama é grande, tá? Você tem aqui um armário com duas portas. Dá pra fazer mais armário aqui, tá, gente? Só a gente não colocar uma cama tão grande, empurrar ela um pouco pra lá. Dá pra você fazer um L de armários aqui sim, caso você necessite de mais portas. Logo aqui atrás, o banheiro. Eu quero que vocês fiquem atentos no acabamento da casa, na qualidade do material utilizado, sabe? E no cuidado que a casa tem. Então, cada detalhezinho aqui foi feito realmente muito bem pensado. Mostra, Arthur. E daqui, ó, saindo da primeira, vou entrar na segunda. Suíte de Antonella. Temos barraquinha, temos, gente. Coisa mais linda. Ó, suíte boa também. Essa aqui, você já tem essas duas portas de armário que eles fizeram de qualquer jeito. Mas a gente tem um closet bem bacana. Eu vou entrar nele agora. Ou seja, é uma suíte de criança, no caso. Então, tem trocador, cama, né? Mas cabe aqui também uma cama King, tranquilamente. E aqui, Tutu, vai andando pra trás e a gente vai entrar no closet de Antonella. Presta atenção nisso. Quantos vestidos. Gente, foi a mais linda do mundo. Enfim, temos um closet, um gaveteiro com bastante, tá vendo? Bastante gavetas aqui. Dá pra você fazer uma arrumação bacana, uma composição tranquila. Guarda os vestidos ali, ó, naqueles duas portas e traz o resto das roupas pra cá. Atrás do Arthur tá o banheiro. Roda, Arthur. E aí a gente chega na suíte principal. A gente tem essa parede toda aqui de armário. A gente tá vendo com seis portas de armários. A cama é grande. É uma King. Tem essa madeira toda aqui. Esse painel todo ripado. Tá vendo? Com espaço pra TV. O que também é negociável. Os eletrodomésticos. Os eletro... Eletrônicos. Porque também é tudo negociável, né? Eletrodomésticos, eletrônicos e tal. Tudo isso tá passível de negociação. E aí a gente entra no closet. Mostra, Arthur. E aqui, ó, o acesso do banheiro é por dentro do closet. Gente, que banheiro. Não é normal em casas aqui do Rio Mar, de terreno bifamiliar, você encontrar suítes nessa proporção. Um closet e com um banheiro desse tamanho. A gente tá falando de banheiro bem grande, com curva dupla. Tem uma banheira aqui dentro. Ainda tem um box muito bom, com espaço excelente. Mostra, Arthur. E aí, ó, sai do closet. Eles ainda tem mais marcenaria pra cá. Tem mais portas de armário. E fizeram uma estação de trabalho. Bem bacana, tá? Tem um home office aqui. Bem discreto. Bem escondidinho. Bem bacana dentro do próprio quarto. Bem legal. E aí a gente vem pra esse varandaço aqui, né? É uma varanda de respeito. Enorme, tá vendo? Aí lá vem eu sempre com a ideia. Mas pra que você vai colocar um ofurô? Você tem uma banheira no banheiro. Não sei. Mas que dá pra você colocar uma hidro aqui. Porque a suíte tem tanta coisa. É frigobar. Tem banheira. Tem tudo pra te atender aqui. Por que não colocar uma hidro? Eu poria. Banheira, hidro. Mas enfim. É um espaço sensacional, né? Não dá nem pra chamar de varanda. É bem um terraço isso aqui. E o que que é legal daqui? Vou bem mostrar por aqui. E aí eu quero mostrar pra vocês aquele fechamento em vidro que eu falei lá debaixo do pergolado. Tá bem aqui, ó. Então você tem uma visão daqui de cima bonita também. E as outras casas, esse condomínio, você tem uma caixa de rua maior. Então o teu vizinho tá mais distante de você. Sem contar Palmeirinha. Palmeirinha está subindo. Palmeirinha subiu, ó. Pá! Espalhou a privacidade total. E olha que vista de piscina. Bem bonita. Mostra, Arthur. E aqui, finalmente, sótão. Eles fizeram aqui pra hóspedes, gente. Então tem cama queen aqui, tá vendo? Tem uma cama, tem vários sofás. Fizeram pra lá. Tem mais cama pra lá. Tem um bercinho aqui pra receber, né, amigos, enfim, que tenham crianças pequenas. Então eles fizeram, na verdade, isso aqui como se fosse uma quinta suíte. O que não deixa de ser, porque você tem um banheiro completo aqui atendendo. Mas pra se tornar verdadeiramente uma quinta suíte, a gente tem que fazer um fechamento aqui. Né? Colocar a parede aqui e uma porta. E aí sim, ela se torna uma quinta suíte. Por enquanto, fica um espaço bacana pra hóspedes, que ainda assim ele mantém a privacidade dele. Mas continua sendo um sótão. Só que um sótão com banheiro completo pra te atender. E com esse espaço todo aqui, eles criaram esse ambiente que qualquer um que seja recepcionado, né, com esse conforto todo. Não tem como não gostar. E agora sim, né? Vou lá pra baixo pra super me despedir. E é isso, gente. Recapitulando. 330 metros de área construída. Temos tudo aqui. Tem piscina. Tem espaço gourmet. A casa está linda e bela. Perfeita pra você entrar e morar. É negociável, sim, todos os móveis. Temos suíte pra tudo quanto é lado. E a casa está aqui esperando pra você visitar. Então, calma o nosso QR Code aqui. Entra em contato com a gente. Manda um WhatsApp. Segue a gente. Se inscreve no canal. Comenta com os amigos. Não, comenta não. Compartilha com os amigos. Comenta aqui embaixo. E como sempre, pra sempre, o meu melhor. Muito obrigada e vambora pro próximo.